Música O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já conta com quase 30 mil inscritos no Acre, segundo os últimos dados que foram divulgados pelo Ministério da Educação. As inscrições terminam no dia 27 de maio e não haverá prorrogação deste prazo. Estão abertas desde o último dia 13 as inscrições para o Enem 2013 e nesta edição o Ministério da Educação calcula que mais de 6 milhões de estudantes deverão se inscrever para as provas que podem garantir acesso a universidades federais e institutos federais de ensino superior de todo o Brasil. Neste ano o Enem terá novas regras na redação que visam um maior rigor na correção dos textos, já que no ano passado houve alguns problemas que causaram revolta entre os estudantes. O Exame Nacional do Ensino Médio já conta com mais de 28 mil inscritos só aqui no estado do Acre e segundo os dados do Ministério da Educação, em todo o Brasil o número já chega a mais de 3 milhões de inscritos. As inscrições terminam no próximo dia 27 e não haverá prorrogação deste prazo. Criado em 1998, o Enem tem suas notas usadas no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para vagas em universidades e institutos federais, o que para alguns alunos acrianos dificulta ainda mais por conta da concorrência com o restante do Brasil. Pelo fato de a gente não ter uma escola tão avançada quanto lá fora existe e aqui a gente ainda está avançando aos poucos. Por exemplo, esse terceiro ano agora está existindo o sexto tempo que foi criado pela secretaria para a gente poder alcançar o nível de fora. Além de Isabel, outros alunos também já realizaram suas inscrições e já sabem a faculdade que querem cursar. Agora é estudar muito e garantir a vaga na universidade. Engenharia civil. Está estudando? Estou. Estudar bastante para que no dia da prova eu possa passar até uma boa nota. As inscrições são feitas pelo site do INEP, Instituto de Pesquisas e Estudos Educacionais. A taxa de inscrição para os alunos não isentos é de R$ 35,00. A pró-reitora da UFAC, Socorro Nery, fala sobre o prazo de inscrição e os estudantes que são isentos da taxa. Os alunos de escola pública, alunos que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio de escola pública, eles então ficam isentos da taxa de R$ 35,00. Então é importante que eles observem, a inscrição vai até o dia 27 de maio, é importante não perder e depois em outubro realizar a prova. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri